Está em busca de um celular para o seu filho, mas não tem ideia como escolher? Este vídeo é para te ajudar. Hoje a necessidade das nossas crianças vai além de mandar mensagens e compartilhar fotos nos grupos familiares, é cada vez mais comum a utilização destes dispositivos para tarefas escolares e claro nos momentos de diversão. Por isso nós selecionamos 5 aparelhos gamers que não pesam no seu bolso e se adequam a todas as necessidades da criançada. Mas antes, já se inscreve no canal e atia as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Começamos com o Redmi Note 10. Um Android de bom nível, ótimo para fotos, que pode satisfazer até o mais exigente dos usuários. Tem uma enorme tela touchscreen de 6.43 polegadas com uma resolução de 2400x1080 pixel. Sobre as características deste Redmi Note 10 na verdade não falta nada. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-Fi e GPS. Tem também leitor multimídia, videoconferência e Bluetooth. Enfatizamos a boa memória interna de 128 GB, o Redmi Note 10 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 48 megapixels que permite ao Redmi Note 10 tirar fotos fantásticas, muito fino, 8.3 mm, o que torna o Redmi Note 10 realmente interessante. É possível encontrar este aparelho por menos de 800 reais, no link da descrição está a melhor oferta. O próximo aparelho é o Poco M3 é um smartphone Android de bom nível, ótimo para fotos, que pode satisfazer até o mais exigente dos usuários. Tem uma enorme tela touchscreen de 6.53 polegadas com uma resolução de 2340x1080 pixel. Sobre as características deste Poco M3 na verdade não falta nada. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-Fi e GPS. Tem também leitor multimídia, rádio, videoconferência e Bluetooth. Enfatizamos a boa memória interna de 128 GB com a possibilidade de expansão. O Poco M3 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 48 megapixels que permite ao Poco M3 tirar fotos fantásticas com uma resolução de 8.000x6.000 pixels. E gravar vídeos em alta definição, Full HD, com uma resolução de 1920x1080 pixels. Escolhendo o Poco M3 o seu investimento será por volta de 1.200 reais. Deixamos na descrição do vídeo o link com a melhor oferta e condições de pagamento. Seguimos para a Samsung Galaxy A22, um smartphone Android completo, que não tem muito a invejar aos mais avançados dispositivos. Surpreendente é a sua tela touchscreen de 6.4 polegadas, que coloca esse Samsung no topo de sua categoria. A resolução também é alta, 1.600x720 pixels. Quanto às funções, no Samsung Galaxy A22 realmente não falta nada. Começando pelo conectividade Wi-Fi e GPS. A transferência de dados e navegação web são fornecidas pela rede UMTS, mas não suporta tecnologias mais recentes, tais como a HSDPA. Enfatizamos a boa memória interna de 128 GB com a possibilidade de expansão. Este Samsung Galaxy A22 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 48 megapixels que permite ao Samsung Galaxy A22 tirar fotos fantásticas com uma resolução de 8.000x6.000 pixels e gravar vídeos em alta definição, Full HD, com uma resolução de 1920x1080 pixels. Muito fino, 8.4 milímetros, o que torna o Samsung Galaxy A22 realmente interessante. Agora se você é fã de Motorola, certamente irá gostar do Motorola Moto G10. É um smartphone Android completo, que não tem muito a invejar aos mais avançados dispositivos. Surpreendente é a sua tela touchscreen de 6.5 polegadas, que coloca esse Motorola no topo de sua categoria. A resolução também é alta, 1600x720 pixels. Quanto às funções, no Motorola Moto G10 realmente não falta nada. Começando pelo conectividade Wi-Fi e GPS. A transferência de dados e navegação web são fornecidas pela rede UMTS, mas não suporta tecnologias mais recentes, tais como a HSDPA. Enfatizamos a boa memória interna de 64 GB com a possibilidade de expansão. Este Motorola Moto G10 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 48 megapixels que permite ao Motorola Moto G10 tirar fotos fantásticas com uma resolução resolução de 4.000x3.000 pixels e gravar vídeos em alta definição, Full HD, com uma resolução de 1920x1080 pixels. Muito fino, 9.2 milímetros, o que torna o Motorola Moto G10 realmente interessante. É possível comprar este modelo por cerca de R$ 1.500. Se está é a sua escolha, o link com o melhor preço está na descrição. E finalizamos com o Samsung Galaxy S20 FE. É um smartphone Android avançado e abrangente em todos os pontos de vista com algumas características excelentes. Tem uma grande tela de 6.5 polegadas com uma resolução de 2.400x1080 pixels. As funcionalidades oferecidas pelo Samsung Galaxy S20 FE são muitas inovadoras. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. Enfatizamos a excelente memória interna de 128 GB com a possibilidade de expansão. Respeitável a câmera de 12 megapixels que permite ao Samsung Galaxy S20 FE tirar fotos com uma resolução de 4.000x3.000 pixels e gravar vídeos em 4K espantosa resolução de 3.840x2.160 pixels. Muito fino, 8.4 milímetros, o que torna o Samsung Galaxy S20 FE realmente interessante. Toda esta tecnologia está disponível por cerca de R$ 2.250,00. Na descrição do vídeo, preço bem especial para você. E aí, pessoal, gostaram das nossas sugestões? Lembre-se de que todos os links com os melhores preços e condições estão na descrição. Não perca tempo, garanta o presente perfeito para as crianças e ainda economize. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhá-lo com seus amigos que também são pais em busca das melhores ofertas. Até mais!